Música Familiares de pacientes que dependem do programa de tratamento fora de domicílio protestaram hoje em Manaus. Eles alegam não estarem recebendo o benefício. Esse é o pedido dos parentes de pacientes que dependem do auxílio de tratamento fora domicílio. Com cartazes em mãos, eles protestaram em frente à sede do TFD em Manaus, na Avenida Irão. O programa de tratamento fora do domicílio garante que pacientes que não tenham condições de serem atendidos aqui no município possam ir até mesmo para outro estado para fazerem seus tratamentos. Só que eles precisam de uma ajuda de custo para se manter nesse outro estado. E é isso que eles não estão recebendo. O pai da Jéssica está no Paraná fazendo hemodiálise há um ano. Tempo que está na fila de espera para o transplante de rim. Ela conta que há oito meses está sem receber o auxílio. E por isso, o pai não tem como voltar para Manaus. Nós temos um laudo médico dizendo que meu pai não pode mais vir para Manaus porque os batimentos cardíacos dele já estavam lentos por conta do tratamento de hemodiálise. Aí eu lhe pergunto como é que fica. A Secretaria Estadual de Saúde informou em nota que os pagamentos de pessoas em tratamento fora de domicílio que foram suspensos temporariamente por apresentarem inconsistências nos processos serão mantidos. E os pacientes notificados para que possam se regularizar junto à coordenação do programa, enviando a documentação e também as informações solicitadas. Segundo o órgão, os pagamentos estão sendo feitos em lista complementar. E olha só, a água distribuída em Parintins está imprópria para o consumo. Segundo análises feitas em vários bairros, os aterros sanitários têm contaminado os lençóis freáticos. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai fazer uma audiência pública no município. A situação chegou até a Assembleia Legislativa depois que moradores de Parintins denunciaram os aterros sanitários clandestinos na cidade, o que compromete a pureza da água utilizada pelas comunidades. Na Aleã, a solicitação foi recebida pelo deputado Sinésio Campos, que constatou a situação precária do aterro do município. Eu entendo que Parintins tem que ter captação de água dos rios, não mais de poços artesianos, que aí não tem mais a condição. Como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, se continuasse somente com poços artesianos. Além do perigo para o aeroporto, devido à grande quantidade de urubus no local, o aterro sanitário também contamina os lençóis freáticos. Análises da água foram solicitadas. Em todos os sete postos de distribuição instalados na cidade. O resultado da análise da água que hoje é distribuída no município de Parintins é preocupante. Além da presença de metais pesados, a presença também de coliformes fecais em todos os sete postos de distribuição de água do município. Por isso, uma audiência pública deve acontecer na comunidade para que esses assuntos possam ser discutidos. E vai ter a presença da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. As análises foram feitas pelo Laboratório da Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA. A amostra analisada considerou a água imprópria para o consumo humano e deixou o líquido fora do padrão estabelecido como potável. De acordo com a legislação em vigor, um sério crime ao meio ambiente e à saúde pública. A Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa quer pedir uma nova distribuição de água para o município, utilizando apenas a água dos rios. A seguir, você acompanha ao vivo as homenagens dos fiéis católicos à Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto